A ex-namorada de Cristiana Ronaldo foi mãe-de-lida sem o Sheik Kauper, fruto da relação com o ator Bradley Kauper, há cerca de dois meses e parece já ter recuperado a boa forma física ou não, que o diga Cláudio Ramos. Silhueta de Irina criticada o apresentador publicou no seu Glódeo, Cláudio, um texto onde foi direto relativamente à atual silhueta de Irina Sheik, dizendo Na verdade, quais são os truques da modelo russa para manter a beleza e a sempre boa forma física? Tendo vista a um site internacional, Irina Sheik desvendou alguns dos seus segredos mais bem guardados. Ora veja, o que mais adora, Irina. Dormir, a modelo afirma até que não se pode dormir até ao meio-dia. MC Donald's, hambúrguer com batata frita e molho barbecue é a escolha preferida de Irina. Cuidados com o corpo embora o fast-food seja um dos pecados preferidos da modelo russa, a verdade é que esta tenta sempre equilibrar a alimentação com o exercício físico. Para Irina é óbvio que ingerir a MC Donald's e sem, de seguida, exercitar o corpo não terá os resultados pretendidos. Os desafios são para a namorada de Bradley Kauper ou algo que a estimula. Dessa forma, a modelo opta por cuidar do corpo fazendo pilates, uma vez que é bastante desafiador e trabalha partes do corpo que o ginásio não alcança. Truques de beleza ou rosto é a imagem de marca de uma pessoa pelo que manter o cuidado é essencial. Para Irina, há truques que a ajudam a manter o aspecto bonito e cuidado do seu corpo e rosto. São eles, limpeza do rosto ao acordar e ao deitar, aplicar gelo e fazer uma máscara gelada no rosto, quando se sente cansada ou com os olhos inchados, aplicar perpetor solar no rosto, pescoço e mãos.